A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós achávamos que estava encerrado, que todo mundo que estava lá debaixo estava morto. Mas como Deus, né, nos surpreende. Agora de manhã o pai, né, heroicamente, ele protegeu a menina com o corpo e ela foi tirada com vida. Então, quer dizer, a gente está agora, mesmo com a dor, nós estamos também agradecidos por esse milagre, né, da menina estar viva. A gente mora na parte mais alta, lá em cima, eu sou vizinho de onde aconteceu a tragédia. Lá em cima é um ponto crucial, porque é a mata e toda a água que desce, ela é centralizada naquela região ali. Ela lavou a casa do Edmilson, que deu rasteira na casa onde esteve as vítimas. Onde a chuva foi terrencial por mais de seis horas, então foi muita água que entrou aqui. E o senhor pode falar... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto